Fala galera, beleza? Muito prazer, meu nome é Otávio, eu sou plantonista de biologia do Colégio Pandora aqui de Limeira e hoje a gente vai comentar sobre uma questãozinha que foi abordada no quadro quadrinhos, né? que tá rolando lá no feed do Instagram do Pandora e eu vou comentar com vocês uma questãozinha que aborda a nossa biologia e vamos lá, vamos resolver ela, ela vai estar aparecendo aí na tela pra vocês O Homem-Aranha, identidade secreta de Peter Parker, o dos super-heróis de histórias em quadrinhos e do cinema teve sua origem ao ser picado por uma aranha alternada geneticamente, por uma radiação recebida esse fato induziu nela uma mutação, conferindo-lhe poderes especiais como a capacidade de construir sua própria teia, de escalar edifícios e dar grandes saltos Apesar da fantasia envolvida, essa história nos possibilita pensar sobre aranhas, mutações genéticas e suas consequências Então vamos lá Lendo... essa não é questão de alternativa, né? Aquela questãozinha de somatória, né? Cada afirmação tem um valor e no final eles querem saber a somatória das alternativas corretas Então vamos lá, a primeira alternativa eu falo o seguinte As aranhas são quelicerados com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen Então certo, vamos lá Falando sobre os quelicerados A vida é muito injusta com quem é canhoto, né? Então vamos lá, os quelicerados que são? Eles são um grupo, né? Eles são um subfilo Um subfilo dos artrópodes, né? A gente tem o grande filo dos artrópodes aqui E a gente vai ter a classe dos aracnídeos Só que entre a classe dos aracnídeos e o filo dos artrópodes A gente vai ter esse subfilo aqui dos quelicerados E comentando sobre as características deles Essa nomenclatura do filo Ela é referente à presença do corpo deles serem divididos em duas partes Então a gente vai ter o corpo deles aqui, né? Desenhar uma aranhazinha A gente vai ter o corpo deles dividido em dois segmentos Que vai ser o prosoma Que vai ser o segmento anterior E o opistossoma Que vai ser o segmento posterior Outra característica desses quelicerados Vão ser que eles vão ter seis pares Não Eles vão ter... Ah, não, tá certo É, seis pares de apêndices pelo corpo Seis pares de apêndices Desses seis pares a gente vai ter Quatro pares de pernas locomotoras, né? Aí a gente vai ter aqui em volta da boca Um outro par de apêndices que vai ser chamado de quelíceras Dando o nome pro nosso subfilo E aqui ainda Outro apêndice em volta da boca também Um segundo apêndice Que vai ser chamado de pedipalpo Então tá, com essas definições A gente pode prosseguir aqui com essa primeira alternativa, né? E com essas informações a gente já vai conseguir matar outras alternativas também Primeiramente aqui já fala, né? Os quelicerados têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen Essa informação já tá errada Porque uma característica fundamental aqui do grupo é Ter o corpo dividido em duas partes, né? Aqui a gente vai ter Um céfalo tórax E aqui a gente vai ter O abdômen Então essa já é uma informação errada da questão Também fala que possui outro pares Oito pares de pernas Também tá errado, né? Elas possuem oito pares Ou oito pernas Ou quatro pares De pernas Possuem as queliceras e os pedipalpos Essa informação tá correta E um par de antenas diminutas Essa é outra característica dos quelicerados Os quelicerados eles são Onde eu posso colocar aqui, ó Os quelicerados são conhecidos por não Possuírem Antenas Então esse é um grupo que não possui antenas E também não possui asas, né? Como a gente vê no Aranhas, escorpiões e tal Esse grupo não possui asas E também não possui as antenas Então essa alternativa Tá meio que Quase totalmente incorreta, né? Tem algumas informações certas aí Mas a base dela tá bem Bem errada Aí vamos lá Pra Afirmativa número dois A aranha armadeira Inocula sua peçonha Por meio de ferrões Localizados nas quelíceras Né? As quelíceras aqui Então na verdade Pera aí Vamos dar um zoomzinho Na cabeça dessa aranha Aqui, ó Aí aqui a gente vai ter as quelíceras E aqui a gente vai ter os pedipalpos Então tá Então fala que as aranhas armadeiras Inoculam a peçonha Por meio desses ferrões Presentes nas quelíceras Essa informação é verdade Não só as armadeiras Mas todas as aranhas, né? As que são venenosas Elas inoculam o veneno Por meio desse Desse apêndice, né? Das quelíceras E vamos lá Continuando Causando dor local Em todo membro Atingido Em crianças são mais graves É, essa afirmativa Tá correta, né? Foi meio generoso Aqui nos sintomas Mas A base dela tá correta Então a gente pode marcar aí Que o número dois Já vai pra nossa somatória final Vamos lá Pra terceira alternativa Fala que O abdômen segmentado das aranhas É coberto de cerdas quitinosas Aqui também já tá errado, né? Porque O abdômen da aranha Que é essa região aqui Não possui nenhum Nenhum tipo de segmentação, né? Ele é Ele é único assim Diferente dos escorpiões, né? Que se a gente for ver lá O abdômen dos escorpiões A gente vê aquela segmentaçãozinha Nas aranhas a gente não vê isso Então essa informação tá Tá errada Apenas as fêmeas Possuem fiandeiras Na extremidade Posterior Para confecção de teias Aqui ele fala Até uma verdade, né? Que aqui na região posterior Elas têm essa Essas fiandeiras Que são os responsáveis Pela Pela produção da teia delas, né? Mas é das aranhas em geral Isso não é exclusividade De aranhas fêmeas Então isso também tá errado A quarta afirmação Fala de mutação cromossômica Ou aberração cromossômica É uma alteração na frequência Das bases nitrogenadas do DNA Então vamos lá Na questão das mutações A gente vai ter as mutações Cromossômicas Que é a que ele cita aqui Na questão E a gente vai ter Mutações Gênicas As mutações cromossômicas Elas vão ser De dois tipos, né? Elas vão ser Cromossômica numérica Ou estrutural O que isso significa? As mudanças numéricas Elas vão afetar No número de cromossomos, né? Pode ser um cromossomo a menos Um cromossomo a mais Entra nessa categoria de mutações Cromossômicas numéricas Ou a estrutural Que é quando vai se alterar A estrutura desse cromossomo, né? Alterar a ordem dos genes Ou a quantidade Desses genes Presentes no cromossomo E as mutações gênicas Que são as mutações Que vão afetar Na síntese de proteínas, né? Vai ocorrer alguma alteração Alguma coisa Que vai acarretar Na proteína ser sintetizada De uma forma diferente E essas vão ser as mutações gênicas Então aqui na questão A gente pode ver, né? Que ele dá Ele cita a mutação cromossômica Mas a definição que ele dá Se aproxima mais Das mutações gênicas Então essa alternativa Aqui também está errada E falando da última Da última afirmação Afirmação 16 Fala que o número de cromossomos Assim como o número E a ordenação dos genes Em cada cromossomo São constantes Em uma mesma espécie O número de cromossomos Ele é realmente constante Na espécie A gente pode ver Que o ser humano Por exemplo Ele tem o seu número De cromossomos fixo Com exceção de deficiências Ou de alguma alteração Mas a base É ter um número fixo De cromossomos E dentro desses cromossomos Os genes dentro dele Também são iguais Dentro do mesmo ser Então a gente vai ter Todos os cromossomos Padronizados O ser humano Por exemplo 46 cromossomos E esses 46 cromossomos Vão ter Os mesmos genes Dentro dele Então essa afirmativa Número 16 Também está correta E juntamente com a 2 Que também estava correta Dá uma somatória De 18 Então é isso galera Valeu Bons estudos Tamo junto 2 5 5 3 3